Salve pessoal, eu sou Edson Franco, editor-chefe do site da Isto É. Você está aqui acompanhando mais um episódio do Isto É Entrevista, hoje trazendo um mestre da música brasileira, que todo o Brasil já conheceu alguma música dele, já dançou ao som da música dele. Eu estou falando de Aurino Pinduca Gonçalves, o mestre Pinduca, que gentilmente veio aqui conversar com a gente no estúdio. Tudo bem, mestre? Tudo bom, estou aqui as suas ordens, né? Você está diante de uma história paraense. Então vamos começar, seu nome de indi de berço não é Aurino Pinduca Gonçalves. Como é que aconteceu essa mudança? Meu nome de berço é Aurino Quirino Gonçalves. Mas depois, quando surgiu o Pinduca, através do disco, das gravações que eu fiz, da vendagem do disco, aí veio o Pinduca, e eu tive que recorrer à justiça para colocar o Pinduca no meu nome. Todo mundo sabe que tem um processo muito grande para... Você pode colocar, acrescentar o seu nome, mais algum nome, ou tirar. Mas é um processo demorado. E aconteceu que o juiz, quando viu um monte de documentos lá, e estava o meu pedindo que acrescentasse o Pinduca, eles que me contaram, né? Diz que ele perguntou assim, mas esse Pinduca que eu estou vendo aqui, é esse que anda cantando por aí? Aí disseram, é esse senhor? Então esse é na hora, pode levar que já está. Já deu para ver, assim, antes da nossa conversa, que antes de começar o nosso bate-papo, que de você para cá, a família é musical, que fazem parte da sua banda, seu filho e o seu neto. Mas a pergunta é inversa. O Pinduca, filho, criança, veio em uma família musical também? Seus pais, seus tios, seus avós? O meu pai era professor de música, mas ele era do interior, ele era de Guarapé-Miri, da minha cidade natal, né? Se ele fosse um professor de música na capital, ele teria o nome de maestro, porque ele ensinava às pessoas todos os instrumentos, onde eu aprendi um pouquinho com ele também. Não vou dizer que aprendi muito, porque tem gente que sabe muito mais do que eu. Mas o meu pai era músico, professor de música, eu aprendi as primeiras notas com ele. Oito irmãos meus, todos músicos. Ah, tá. Então isso que vai ficar fácil. Nascença mesmo. E outra, quatro irmãs excelentes cantoras. Então a primeira banda foi com a família? Não, não, não. Houve uma época que eu tinha irmão, sobrinho e neto já na banda. Já estava só... Mas não estava dando certo. Estava muito à vontade, assim, sabe? Não tem nenhum. Aí a hierarquia tem que ter em todos os lugares. Aí tive que tirar um daqui, outro daqui. Aí está misto, agora é misto. E que tipo de música você ouvia durante a sua infância? Quando eu era menino, a gente ouvia através do rádio, da sintonia do rádio, muita música latina. Caribenha. Caribenha, aquelas coisas lá em Belém. Eu até estava contando para o pessoal aí como era. Tinha um rádio, um senhor que tinha um rádio. E ele, cinco da tarde, ele começava a esgravatar lá, fazer... Até que ele sintonizava. Onde ele sintonizasse era lá. A gente ficava escutando até sete, oito horas da noite. Porque nesse tempo em Belém tinha uma emissora de rádio. E não tinha muita coisa para interferir. Então dava para pegar... Dentro da capital pegava música de fora. Sim, do Caribe, da Venezuela, da Colômbia. Pegava tudo, tudo de fora. Mas assim, tinha uma dificuldade para sintonizar, mas pegava. E a gente ficava escutando. Sem saber o que o cara falava, o locutor. Aí se achava bonito. Mas até por conta disso, que a gente nota um detalhe forte da música paraense, que é esse toque latino mesmo. Então você pega a guitarrada, lambada, caimbó. Eu tenho feito até, dado algumas entrevistas, onde eu saio defendendo o carimbó. O carimbó não tem nada a ver latino. Porque o carimbó é afro-brasileiro, com influência indígena e portuguesa. É a música e a dança folclórica do estado do Pará. Afro-brasileiro, com influência indígena e portuguesa. É na dança, no tambor, no batuque e tal. Então, quanto agora, que tem muito em Belém, brega, tecnobrega, não sei o que mais, e muitas coisas a mais que vão criando lá, é influenciado pelos boleros, pelos tchachachas, pelos merengues dos latinos. Muita influência, muita mesmo. E como foi a sua educação musical, além das primeiras notas que você aprendeu com o seu pai? Eu estudei sem rumo, né? Estudei um bocado. Eu estudei um bocado. Mas chegou uma hora que eu ia tocar trombone, né? Aí não deu certo, eu passei... De pista ou de vara? Era só pista. Não tinha vara nesse tempo. O trombone de vara veio depois. Era no pista. Ficou bombadindo. Ainda cheguei a tocar com o meu pai na igreja, fazendo bombadindo, fazendo aqueles contracantos e tal. Mas aí depois eu abandonei tudo. Não quis mais. Sopro. Aí eu fui ser baterista. E tinha um senhor, tinha uma orquestra famosa lá, Orlando Pereira, o nome dele. Ele me convidou... Eles já falavam que eu era um bom baterista. Aí quando esse Orlando Pereira me convidou, eu digo, bom, agora eu vou acreditar que eu já sou um bom baterista. Porque o dono da melhor orquestra famosa do Pará está me convidando para ser baterista. E eu era mesmo. E você fez parte desse grupo? Eu fui muitos anos. Quinze anos, mais ou menos. Sendo baterista oficial da banda? Quinze ou vinte anos fui baterista. E como a música, por exemplo, é muito ligada em ritmo, em batida, etc. É ótimo você ser um baterista, né? É. Eu, por exemplo, era um baterista versátil, né? Tinha que tocar de tudo. Porque no meu tempo, e nesse tempo, a gente tocava até marcha para dançar, Maré Agarrado, Bolero, Samba Canção, Foxy Blue. Aí depois tinha a parte latina, Merengue, Tchachachá, Guaracha, Cúmbia. Tudo isso nós tocavamos. Era para o pessoal dançar. Porque antigamente dançava agarrado, né? Agora dança solto. Isso faz parte dessa educação musical, então. Tocando isso tudo. É, isso tudo. E em que momento você sentiu que era hora de iniciar um voo solo, assim? Não, aconteceu que, nessa orquestra mesmo, eu pedia para o baterista vir para a bateria que eu queria cantar alguma coisa. E aí, quando foi um dia, eu fui cantar uma música do... Uma música... Gago Apaixonado, o nome. E o público gostou muito do meu jeito de interpretar o Gago Apaixonado. Aí eu fiquei pensando, poxa, eu acho que eu canto bem. Porque o pessoal gostou. Daí eu comecei a cantar, revezando na própria orquestra do Orlando Pereira. E, enquanto isso, aí veio a modernização. Porque era a orquestra acústica. Totalmente acústica. Aí, quando mudou, Orlando Pereira desfez a orquestra dele. E eu peguei e digo, quer saber de uma coisa? Vou fazer a minha. Convidei os músicos do Orlando Pereira e outros assim. Fiz ao meu modo a minha orquestra. E comecei. Apareceu o baile lá para mim tocar logo. E, um dia, uma moça chegou na porta de casa e bateu. Pinduca, eu falei com um dos vendedores de disco, lá de São Paulo. Ela trabalhava numa loja de disco. O nome dela, Maria Isabel Pureza. Por isso que tem uma música assim, A Pureza. Em homenagem a ela. Ela mora em São Paulo, mas pede... Ela não me dá o endereço dela. Porque se eu dou o endereço dela, vão lá. E ela agora é evangélica. Não quer aparecer. Tudo bem. Ela mora aqui. Já está casada, uma senhora e tal. Aí, ela conseguiu, de quatro insistências com um... E quem aceitou a proposta de eu gravar Carimbó, foi um baiano. O baiano é chegada à música. Aquela coisa, a veia musical do baiano. Aí, eu falei para ele... Ela me mandou falar com ele, se encontrar. Aí, me encontrei com ele e ele aceitou. Mas só na seguinte condição. Ele ia de Belém ao Acre. Na sexta-feira. Ele voltava na segunda-feira e queria encontrar o disco gravado. Só com Carimbó. Aí, eu chamei o meu pessoal. E fomos sexta-feira de oito. Às cinco da tarde, nós gravamos o primeiro LP. O primeiro LP do Pinduca foi gravado de cinco a oito da tarde. E ele trouxe para cá, para a gravadora, para cá, para São Paulo. Nesse tempo, era Beverly. Como é que foi montado o repertório desse disco? Como foi montado? É. Eu mesmo montei. Eu sou compositor e já tinha algumas músicas. E peguei umas outras lá do Direitos Populares. Sim, sim. E fez o primeiro disco. Aí, chegou aqui o dono da gravadora propôs para o dito representante. Eu vou autorizar a prensagem desse disco. Você pode avisar o rapaz lá que se vender dois mil discos, nós damos a ele a oportunidade de gravar o segundo disco. Mas, se não passar de dois mil, encerra aqui o nosso compromisso. Sem direitos autorais, sem direito a nada. Aí, tá bom. E prensaram o disco. E havia um sistema de venda. Prensava o disco, pegava uma amostra, saía vendendo. Com aquela amostra e tal. Depois, quando foram somar, ele começou da Bahia até o Acre. Camarada. Foram somar, deu cinco mil discos. Aí, me telefonaram para comemorar, marcaram um coquetel para contratar, porque, nesse tempo, só era considerado cantor quem tinha um disco gravado e era contratado por uma gravadora. Se não tinha disco gravado, não era crune. Era chamado de crune. Pelo menos, para nós, era assim. Aí, foi assim que aconteceu o primeiro disco que eu gravei. Certo. E gravaram lá nessas condições. E gravamos em dois canais. Dois canais na Raulão. Mas era uma banda bem rodada. Acho que por isso que facilitou. É porque a minha banda, Modéstia Aparte, sempre foi bem trozada. Eu sempre trabalhei com bons músicos. Se você tiver a oportunidade de ir dia 5, aqui no CTN. Mas vamos falar disso daqui a pouco, né? Você vai ver a banda do Pinduca, que já foi na Alemanha, na África, em Paris e andando por aí. Você consegue lembrar de que ano o ano da gravação desse primeiro disco? Desse lançamento desse primeiro disco? O lançamento do primeiro disco foi em 73. Opa! Está chegando uma surpresinha aqui no estúdio. Isso é muito bom. Diretamente. Não tem jambu, não? Não tem jambu? Obrigado. Não tem nada que faça a língua tremer. Desse jeito, eu vou perder o avião. Vou ficar sem pressa aqui. Muito obrigado. Então, retomando a conversa, mestre. Você lembra o ano do lançamento desse primeiro disco? Foi em 73. 73. Foi. Não vou lembrar precisamente se foi nessa época. Mas nessa época que a Eliana Pitman apareceu? Foi. A Eliana Pitman, eu lancei o meu primeiro ou o segundo disco, aí eu não me engano. Eu vou logo lhe prevenir uma coisa. Eu sou ruim de data. Perfeito. De data tal, 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 não sei. Eu sou tipo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Exatamente. Eu sou assim. A Eliana Pitman foi fazer um show em São Luís do Maranhão e de manhã desceu a praia. Curti a praia do Maranhão. E ela viu que tinha uma rodada, assim, de jovens, alegres, dançando e tal. Aí ela foi ver o que era aquilo. Chegou lá, era o disco do Pinduca. Estava tocando lá. E eles estavam dançando. Então, o disco, eu não me lembro bem, na época era... Não era mil reais, era... Seria o quê? Cem reais. Não dá pra lembrar. Era como cruzeiro, o novo cruzeiro, né? Sem não sei o quê. Aí ela viu aquela animação e viu o disco, uma música diferente. Ela falou com os rapazes lá. Ô, moço, eu sou a Eliana Pitman. Eu queria comprar esse disco de vocês. Ah, esse não. Nós não vendemos dinheiro nenhum. Isso é a nossa diversão aqui. Deixa eu dar uma olhada na capa. Olhou a capa, viu que era daqui de São Paulo. Aí, na Rua dos Guimons, e deu o endereço de... E veio aqui. Queria gravar daquela música, daquele primeiro disco. Primeiro, segundo, uma coisa assim. Aí ela gravou. E deu certo. Foi do Sim à Pureza. Ela gravou Sim à Pureza e gravou mais alguma coisa lá. E esse se deu bem. Nossa, pô. Ela se deu bem, até viajou. Mas ela parou de gravar. Depois eu fiquei amigo dela. Fomos para o Rio de Janeiro. Tinha entrevistas e coisa. Mas acontece que um dia ela chegou para gravar e falaram... Mas Eliana Pitman, você é uma cantora internacional. Vai continuar gravando essas coisas? Ela resolveu parar. Vai entender, né? Aí eu não entendi. Se ela estava se dando bem... Foi explosivo o sucesso. Ela gravou dois discos com o Carimbó. Pois é. Ela ficou famosa, conhecida, principalmente lá no Norte, que ela era uma cantora internacional, né? Sim. Ela ficou famosa para lá conosco. Não entendi. Ela parou. Talvez pode ser, porque ela vem de uma família musical também, mas de outro ramo, né? O pai dela, o Booker Pitman, era trompetista. Outro ramo. Cantando em inglês e tal. Então talvez... De repente canta Carimbó. Mas de qualquer maneira, ela deve ter impulsionado sua carreira para o público que não te conhecia. Ajudou muito. Ajudou muito mesmo. Porque eu cheguei e vim aqui a São Paulo para ir assistir um show dela. Eu estava assistindo o show porque ela era o sucesso do Carimbó. Eu que tinha gravado, eu que era o autor e tudo, mas ela que era o sucesso. Devo muito a ela. Muito obrigado, Eliana. Ela sabe disso. Ficamos muito amigos. Com certeza. E depois, Eliana, como é que foi seguir a carreira com essa avenida aberta? Aí é aquela coisa, né? Eu fiquei morando em Belém. Vou contar um negocinho rápido para você aqui. Fique à vontade. Aí a Beveli, onde nós começamos, era Pinduca, Benito de Paula, Morris Albert, Paulo Sérgio e só fera. E a Beveli, que era um selo, cresceu muito e ganhou muito dinheiro. Nessa época que eu gravava um disco por ano, menos de um ano, e todo mundo tinha que gravar porque a coisa estava boa. Eles compraram a Copacabana. Quando compraram a Copacabana, aí eu já estava bem na foto, como dizem, né? E o dono da gravadora, o senhor Rosvaldo Cury, ele era dono da Copacabana. Ele, eu estava aqui, ele mandou me buscar para fazer um trabalho. Aí eu cheguei aí com ele, pronto, chefe. Não, eu mandei ele chamar para você vir aqui, que eu quero lhe levar ali um estante. Levantou lá do gabinete dele, me pôs no carro dele e me levou na Avenida São João. São João. Subimos, paramos assim, subimos num prédio, chegou no quarto andar, vazio assim. Ele disse assim, Pinduca, a terra do artista, o lugar do artista é São Paulo. Você tem que vir embora para cá. Olha como a coisa estava fervendo, né? Você tem que vir embora para cá. E a Copacabana vai comprar esse apartamento todinho para você vir embora para cá com sua família. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro e disse, o senhor me desculpa, mas eu não vou aceitar a sua proposta. Por quê, Pedro? Digo, olha, senhor Rosvaldo, aqui em São Paulo, em cada esquina tem um cantor, uma cantora da melhor qualidade. Eu não quero vir para cá. Da melhor qualidade, cada esquina de São Paulo tem. Você se lembra, nesse tempo, a Avenida São João era cheia de bares, de boteca, aquela arredondeza toda, bexiga, não sei o que mais. Então, eu via tanto o Nego Bamba cantando aí, eu ia me meter no meio deles. Basta que eu já vinha de carona como compositor, carona como cantor, carona que eu estou dizendo, porque eu via os caras cantando, eu cantava também, né? Essa voz rouca que eu tenho. Então, eu me considero cantor carona, compositor carona. Eu já estava compondo, eu componha no meu jeito lá do interior e estava dando certo. Mas, apesar de não ter aceito a proposta, isso não prejudicou, você continuou com o contrato na Belém? Não, não prejudicou. Não, não prejudicou. Porque, por lá, por Belém, morando em Belém, eu já tive a oportunidade de conhecer, viajar aí para fora do Brasil. Por lá, morando lá. Não foi nem por intermédio da Copacabana. Não, foi por lá, o contrato tudo partia por lá. Tinha que ser por lá. Então, não foi preciso. Certo. E a gente percebe que atualmente está rolando uma... Atualmente não, já faz alguns anos está rolando uma espécie de recuperação de música paraense para nós aqui de baixo. Que veio o Gabi Amaranto, o Safavá de Belém, que agora está mais paraense que nunca. E gente mais nova como o Felipe Cordeiro, o Félix Robato e tal. Como você vê, você ouve essas pessoas? São meus amigos todos e eu tenho falado a respeito deles e de outros. Que eu consegui ter um... conquistar o respeito de todos eles. Que a prova disso é que eles todos me chamam mestre ou maestro. Mestre ou maestro, todos com o maior carinho e tudo. A Safavá de Belém e eu fomos os dois primeiros paraenses contratados por gravadora. E depois que nós fomos contratados, aí abriu a porta para os outros cantores e cantoras de Belém do Pará. Porque lá ninguém era contratado. Lá todo mundo era crune. Crune de orquestra. E não tinha gravadora por lá, né? Não tinha. Não tinha, não. Aquela que eu falei do primeiro disco, era um negócio que eu não sei nem se era gravadora. Era numa rádio. Sei que eles inventaram lá e acabei gravando. Conseguiram preensar? Dois canais. Não, a preensagem foi feita aqui. Foi só gravado, pegou a fita, trouxe para cá. Aquela coisa, me deram uma arrumadinha, tiraram um encheado. Dois canais tem que ser bom, engenheiro, hein? Não, mas foi uma coisa que foi bom. Porque nós temos o nosso carimbó cultural lá, de raiz. Que temos lá uma cidade que é famosa por ter conservado durante muitos anos o carimbó, que é o Marapani. A cidade de Marapani. E outras cidades, Iritu e tal, são cidades lá de pé. E para não haver um choque, para não dar um choque. Eu apareci gravando carimbó com guitarra, com trabaixo, teclado, saxofone. Não, não. O tambor e a flautinha e vamos que vamos. Uma noite toda. Dois, três dias. Mas esse pessoal do Carimbó Mais Aís, quando ouve sua banda completa, com guitarra, com baixo, etc., causa muitos estranhamentos? Muito. Muito. Até hoje tem gente que não gosta de mim. Porque acham que eu deturpei o carimbó. Eu tenho anunciado para todos esses anos. Eu modernizei. O que eu quis fazer foi acompanhar a modernização que estava aí para todo mundo ver. Então eu ia gravar carimbó como as outras bandas tocavam e cantavam e cantam. Ia ficar no mesmo. Ninguém ia conhecer. Então eu digo, eu vou gravar carimbó, mas eu vou gravar um carimbó moderno. Então eu meti guitarra, contrabaixo, bateria, pistão, saxofone. E a qualidade. Modernizei. Mas aí a qualidade e depois gravando em estúdios bons. Aí foi aquela coisa. Então, aconteceu esse choque. Mas até hoje tem gente que não gosta. Não gosta da minha pessoa. Porque quando eu gravei um disco que pegou 500 mil discos, a gravadora começou a colocar Pinduco, o rei do carimbó. Aí não gostaram. Ah, não. Aí foi o rei do carimbó era o fulano, era o betano. Era aquele, aquele... Do carimbó raiz, né? Raiz, era de raiz. Eu sempre... Meus amigos, eu estou gravando o carimbó moderno. Da nova geração. Eu, para fazer o carimbó ser aceito melhor, eu tive que chamar minha filha, que era estudante de 15 anos, convidar colegas dela do colégio, mais quatro, formar um grupo de cinco jovens para botar para dançar o meu carimbó para poder chamar a atenção dos jovens, que até isso, o carimbó era para os mais velhos. Só quem tinha de 40 anos em diante que era o carimbó. Sei, sei. E é lendária a fama de quão ajustada é a sua banda. É. Como você estava fazendo uma coisa moderna, né? Você estava aproveitando as raízes do passado para criar uma coisa nova. Como você fez para arranjar, para fazer os arranjos? Nós fizemos... Vamos falar assim... Nós disfarçamos a qualidade de som no próprio estúdio. Em vez de fazer aquele som bonito, blim, 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 uma guitarra... Tchau, 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 tchau. A bateria, às vezes... Tem que de repente, tem que de repente... Tchu, 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 tchu. Sabe o que foi? Foi tudo para não chocar. Ah, tá certo. Foi uma coisa bem bolada assim no próprio estúdio, para não chocar quando chegasse o disco. Para dar a impressão. Não é... Não é moderno, não. Vocês suavizaram no estúdio, então. Foi no estúdio, foi feito. Se você ouvir o meu disco, o primeiro, o segundo, se você ouvir os discos de hoje em dia, lá de adiante, vai havendo um crescimento. A qualidade de som vai crescendo, vai crescendo. Ah, não tinha notado esse detalhe, não. Mas a minha pergunta era assim, como você fazia os arranjos dessas faixas? Não, não tinha arranjo. A gente fazia uma introdução baseada nas músicas de antigamente, que antigamente também a maioria das músicas era feita uma introdução e vinha a melodia. Então nós fizemos esse processo. Fazia só aquela introdução pequenina, cantava e fazia um arranjo de... Antigamente chamava o bebop, depois chamado de hot. Hoje em dia fazia um hot. O hot sex só foi para completar a linha melódica, né? E você falava isso para o pessoal da banda e todo mundo entendia. É, porque aí todo mundo entendia e quem não entendia passou a entender. Porque para lá agora todo mundo tem a obrigação de saber. Nunca usou partitura para... Não, a minha banda, todos são professores de música. São três professores de música. Inclusive atualmente está o meu pistonista. Ele é mestre da banda em uma cidade grande que tem lá no estado do Pará, que é Castanhal. E agora o governo contratou para ele ser o supervisor das bandas do interior. São um bamba da música. E mais dois maestros que tem comigo lá. Você vai ver. Eu vou ver. E ainda vou lhe apresentar os caras. Como é que está a sua banda hoje? Quem são as pessoas? A banda é formada assim. Pistão, saque e trombone. Pistão é o alto. Ele estava usando o tenor, eu pedi para ele usar o alto. O caso do naipe fica melhor. Aí eu uso bateria, guitarra, teclado, contrabaixo, percussão. Cantor e um outro back vocal comigo. Esse é o normal. Agora, quando é show em Belém, eu contrato umas três vocais e tal. Para cá que não dá para trazer tudo isso, né? Mas mesmo assim... E durante as suas apresentações você toca também, não? Não. Eu era baterista. Eu me lembro que um ano ou doze atrás ainda fui uma ocasião pegado na bateria para... Aí todo mundo ficou olhando. Eu era bom baterista, modéstia à parte. Nós tínhamos lá em Belém do Pará, tinha três bons bateristas no meu tempo. Um chamava-se Papão, que veio para cá, para São Paulo, Rio de Janeiro, trabalhar. E outro era o Tota e o Pinduca. Os três, Melhor e Baterista. Mas era bom. Eu era bom baterista. Porque ainda bato a bateria. Mas brinca às vezes no ensaio. Mas não dá mais, não dá mais porque já mudou. Mudou também. Tem muita coisa que já mudou. E tem coisas que às vezes eu tenho que mostrar que quem é baterista atualmente é meu filho. Um outro filho. Ele é um bom baterista. Mas tem ocasiões que eu preciso mostrar para ele como é que é batida. Essa música é assim, a batida dela. Por exemplo, eu fui do tempo que tocava merengue. Nós tocavamos merengue. Eu sei bater merengue, os bateristas atuais não sabem. A gente veio batendo a bateria. Trabalhar com a caixa, prato, chimbal, tudo é meio complicado. Para quem ouve de fora, você não vai dar nada. Você ainda vai fazer, mas vai sentar e fazer. E quando... É assim. Você falou logo no começo da nossa conversa que o carimbó era o carimbó raiz, etc. Que o carimbó não tem influência caribenha, nenhuma, etc. Essa música, no lugar onde você nasceu, era tocada por todo mundo, assim todo mundo conhecia? Ou você foi apresentada a essa música? O carimbó mesmo, ele é de uma região. Nós chamamos região Bragantina ou região do Salgado. Mas escorria para cá um pouco, porque até lá na minha terra que fica para o outro lado, também a gente tocava carimbó. Pelo menos eu tive um cunhado que montou um grupo de carimbó. Só não foi para a frente porque não era terra de carimbó. Agora aqui nessa região, todo mundo tocava e toca carimbó, mas de raiz até hoje. Sempre acústico. Mas tem outro lado do... Porque eu não sei dividir para você, assim, norte e sul, essas coisas lá do estado. Não sei. Então, tinha isso. Era aqui para cá, carimbó. Vocês vão para onde? Vão para o Marapani. Vai dançar carimbó, hein? Já sabia. Para cá, não. Para cá, não. Bolero. Samba, canção. Nesse tempo tocava até marcha. Aí o camarada pegava a dama e, ó. Tá. Mas o... Você estava falando dessa coisa do raiz versus o... Que isso aconteceu na música brasileira como um todo. Teve marcha contra a guitarra. Né? Mas o que eu queria dizer assim, apesar de você ter sido, feito sucesso no começo, como carimbó, contratado para... Devido ao sucesso do carimbó, você não se restringiu ao carimbó nos seus discos. Não, é porque... Conseguiu gravar frevo. Não, é porque é o seguinte. A Copacabana, Beveli primeiro, entrou numa fase muito boa de venda. E o dono da gravadora, o senhor Rosvaldo Cury, ele queria já o disco. Pinduca, preciso de um disco de carnaval aí. Então, eu tinha que gravar onde fazer música de carnaval, pegar de alguém que tinha alguma música de carnaval e pegar uma música de carnaval das antigas e regravar para poder apresentar um disco de carnaval. Então, eu tinha que... E depois, tem um outro detalhe também. Eu quis meter no meio do meu carimbó alguma coisa também diferente, um xote, né, xote, famoso, Luiz Gonzaga, queridão lá no norte, xote, forró, mas assim, de leve, sabe? Só para um complemento, mas a base é carimbó. E acabou que o público se acostumou comigo com o carimbó. Ah, por feito assinatura, né? Eu tenho uma música que ela é famosa em Belém, em qualquer show que toque, ou eu com a minha banda. Quando sou eu, porque sou eu que vou, que eu gravei, mas outros tocam. A Marcha do Vestibular. Essa Marcha do Vestibular tem uma historinha aqui. Quem tinha uma música de vestibular na época era o Martinho da Vila. Sim. Felicidade. Passei no Vestibular. Uma ocasião lá na torneleira, na cadeirinha, na Pitch, mas eu conversando com ele, né, eu disse, Martinho, rapaz, eu vou gravar uma música de vestibular também agora. É, vai gravar. Como quem disse, mas a minha tá aí, né? Meu amigo foi um, foi só chegar. Aí, pronto, esqueceram a música do Martinho. Não sei aqui em São Paulo, pra cá ainda não, mas pra lá, pro norte, eu sou livre, é um negócio. Você vai no show do Centro de Tradições Nordestinas, eu vou tocar pra você ver a Marcha do Vestibular. E se eu, se você, se eu tiver demorando, me faça o sinal que eu toco na hora. Agora, pelo jeito, pelo menos lá em 73, você mostrou que tem uma facilidade muito grande pra compor. É. Como é que é o seu processo? Ou como foi de forma de composição? Não, é porque eu sou compositor popular. Eu, qualquer... Em Belém, é uma cidade que, para o compositor, é um prato cheio. Tem motivos pra ele chegar aqui e compor. Vai no Velho Pedro, vai naquelas coisas culturais. Ele tem muito motivo pra... Interior, Amazônia, nós somos da Amazônia e das... Então, lá, essa inspiração pra nós é fácil, é na hora. Entendeu? Tem muita facilidade, muita mesmo. E trata de todos os assuntos, né? Tem muita facilidade. De questões amorosas. É porque eu trabalho com cultura folclórica. Eu posso falar em passarinho, em roçado, em... Em cachaça. Em pescador, em cachaça. Essa é sensacional. Como é que surgiu essa composição específica? A cachaça é gostosa, ninguém vai se embriagar. Vamos beber cachaça? Vamos farrear. Você lembra como apareceu essa composição? É porque eu... Lá, eu sou do interior Igarapemiri. Certo. Aqui era o município que fazia cachaça. Muita cachaça. E eu sabia que quem bebe cachaça fica porre. E a cachaça, ela dá pressão no camarada. E como compositor, eu... Eu acho que foi... Como foi pra mim ter essa ideia de... Vamos beber cachaça, essa gente. Vamos farrear. A cachaça é gostosa. Ninguém vai se embriagar. Mas vai... E como o carimbó... O carimbó não exige letras grandes. São pequeninas. Até pelo princípio que não fui eu que inventei isso. Foi um senhor antigamente que me falou... Pinduca, o carimbó que tem essas duas linhas de letra... Menina, menina, me diga seu nome. Meu nome é Botão da Cirola dos Homens. Aperta o nó do teu vestido. A barra da saia está muito comprida. Acabou a letra. Agora entra... Batuque. Aí eu fui conversar com ele pra saber... Maestro, por que a letra do carimbó é tão pequenina assim? Senhora Pinduca... É porque quando no tempo da escravatura... Isso que ele me falou, né? Maestro Guiães de Barros. No tempo da escravatura... O escravo estava trabalhando no roçado, cavando pra fazer uma construção... E vinha o amo e dava chicotada nele... E ele não podia chorar. Ele era obrigado a cantar pra incentivar os outros. Pra dizer que ele estava gostando daquilo. Nossa... Era assim que ele me falou. Que é por isso que ele fazia... Ariramba, minha ariramba... Ariramba é pássaro. Gavião do Goiabal... Tu não te lembra daquele beijo que eu te dei no laranjal... Acabou a letra. Agora é rígido, é solo e tal. É, a parte instrumental... É, aí então... Deixa a banda se divertir um pouco também. Isso mesmo. Então, eu é que já comecei a vir mexendo... Fui esticando mais, compondo maior... Fui compondo maior... Não, mas é o suficiente. Tem um compositor famoso aqui em São Paulo... Que é chamado Elias Muniz. Eu sou parceiro dele em muitas músicas. Porque no tempo da Copacabana ele se juntava comigo... Lá na Rua dos Gusmões, que era a Copacabana lá... E a gente fazia umas músicas. E eu tenho umas músicas gravadas com ele também... Ou eu gravei música que ele compôs comigo. E ele também me perguntava essas coisas assim... Essas letrinhas. Digo, meu amigo, é só isso, tá bom? O resto é por conta dos músicos. E a música é pra dançar, né? Aí, por exemplo, eu tenho uma música que eu canto lá... Eu vou cantar pra você ver lá no... Carimbó do Macaco. Eu quero ver, ô menino, eu quero ver... Eu quero ver você agora embalar... Eu quero ver, ô menino, eu quero ver... O carimbó do macaco que eu fiz pra você dançar... É macaco, caco, macaco, 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 uau... Macaco, uau do macaco, macaco do macacau... Conheço o macaquinho que é filho do macacão... Não é tudo um macaco velho que mora lá no sertão... Aí entra a música de trocadilho, né? Aí o que é que eu faço? Como ela é rápida e o pessoal gosta... Aí eu... Pistão. Faz... Faz uma variação ali... Aí passa pro trombonista... Então tem muito espaço pra improviso no seu show. Pra improviso. É a salvação. Não é a salvação. Todo mundo tá dançando, tá feliz ali. E a segunda ou terceira vez que você fala desse show do dia 5... Que vai acontecer aqui no CTN em São Paulo... E que eu quero você lá, hein? Eu estarei lá com a mais absoluta certeza... E levo o disco pra você autografar. O espetáculo chama Ritmos da Amazônia. É um evento que tem entrada gratuita no... É porque vem muitos artistas do Pará... Fazer uma invasão aqui em São Paulo. É um projeto lá, de lá, né? E nós vamos fazer a abertura lá no CTN. De lá viram outros cantores... Mas não com o mesmo gênero. Tudo diferente. Aí entra aquele pessoal do Brega. Brega, Tecnobrega. Das influências... Aparelhagem, né? Das influências e tal. O único que não tem influência é Carimbó. Carimbó não tem influência de nada. É puro mesmo de lá. Alguma coisa diferente já foi inventada por mim. Então agora eu te peço só pra gente encerrar... Pra você fazer aquele convite... Olhando pra sua câmera... As razões pelas quais as pessoas não podem perder esse show do dia 5 no CTN. Eu quero convidar vocês aqui de São Paulo... Todos... Principalmente os paraenses. Pessoal do Norte e Nordeste. Dia 5 no CTN. Centro de Tradição Nordestina. Pinduque e sua banda... Estará lá fazendo um grande show. Show que vocês... Quem já viu, tá com saudade. Quem não viu, vai ver pela primeira vez. Como o meu amigo aqui que vai... Já tá encantado. Como vocês puderam notar, chegou... Chegaram várias iguarias deliciosas paraenses agora há pouco aqui. Isso pra mostrar que esse evento que vai acontecer... Do qual o Pinduca faz parte... É mais do que música. É um evento cultural paraense. Quem produz isso? De que ideia? Como é que foi, Márcio? É a Talentos da Amazônia. É uma empresa da Ellen... A diretora é a Ellen... Com apoio do governo do estado do Pará. Nós estaremos aqui... Muitos artistas paraenses... Vocês vão ter a oportunidade de conhecer... Pessoal do Brega, Tecnobrega... É uma cultura que tá em alta. Mas... O comandante aqui é o Pinduca do Carimbó, viu? Talentos da Amazônia... Com apoio do governo do estado do Pará... E da Ellen da Talentos. Diretora da Talentos. Valeu. Obrigado, maestro. Obrigado, mestre. E só lembrando para as pessoas... Que vai ser das 21 às 2 horas da manhã... Né? Esse show na... O evento, né? No CTN... No próximo sábado, dia 5, né? Mestre, muito obrigado. Saúde. Pra gente. Eu vou tomar o paraíso aqui. Isso é bem com o puaçu, né? É. Então, gente... A gente teve o prazer aqui de conversar com o mestre Pinduca. Né? Esse foi mais um episódio de Isto é Entrevista. Até a próxima.